Olá, aqui é o Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje eu vou responder a pergunta de Elza Maria Lopes, que nos perguntou através do Facebook o seguinte Quais as chances de enxergar uma paciente com retinopatia diabética submetida à cirurgia de catarata e vitrectomia em um olho há cerca de 40 dias? Elza, muito obrigado pela sua pergunta. De fato, isso é muito frequente, aquela pessoa que tem o diagnóstico de diabetes e que algumas pessoas também têm a retinopatia diabética e que precisam operar sua catarata. Isso é muito importante porque as pessoas que já têm a retinopatia diabética elas costumam acelerar a sua doença após a cirurgia de catarata. Então, a velocidade de recuperação e a qualidade visual após a cirurgia vai depender principalmente do grau da retinopatia diabética que o paciente tem. Então, se ele tem uma retinopatia inicial, a recuperação visual após a cirurgia de catarata deverá ser mais rápida e ter uma qualidade visual melhor. Se o paciente tem uma retinopatia diabética muito avançada, com muitas hemorragias no fundo do olho, a recuperação tende a ser mais lenta. Inclusive, após a cirurgia, podem ser feitos os tratamentos para a retinopatia diabética. Muitas vezes, nós indicamos a cirurgia de catarata para deixar os meios claros e nós podermos aplicar o laser na retina ou fazer a injeção intravítria de antiangiogênicos. Se você gostou desse conteúdo, dê um curtir e acompanhe também os nossos vídeos no YouTube, no Facebook ou em nosso site. E aproveite para deixar a sua dúvida também no clinicadoolho.com.br A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!